Olá, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem gente? E o tema de hoje é, será que essa pessoa tem medo de me perder? Temos opção número 1 e opção número 2, tá? Lembrando que no nosso canal, todos os dias sobem vídeo, e é claro que as tiragens nem sempre combinam para todo mundo. Por isso é muito importante, se você quer uma tiragem só com a sua energia, o nosso WhatsApp é 21-98-773-8386, tá bom? Meu nome é Igor, só você entrar em contato que faremos o melhor possível para atendê-lo, tá? E aqui, vamos dar prosseguimento, será que essa pessoa tem medo de te perder, gente? Montinho número 2 foi feito, vamos fazer o montinho número 1 agora, se essa pessoa tem medo de te perder. Pensa na pessoa, imagina ela na sua frente, entendeu? E vamos ver a energia dessa pessoa. Lembrando que todo dia sobe vídeo de simpatia, por isso que é legal você compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal, porque aí você está dando força para a gente fazer conteúdo para vocês diário, entendeu? E tem ajudado bastante pessoas, hein? O canal está crescendo, a galera está gostando. Lembrando que o nosso canal no Instagram é Enigma do Oriente, no Facebook é Enigma do Oriente, e aqui no YouTube, Enigma do Oriente. Bom, gente, baralho tirado, separado, vamos ver se a pessoinha tem medo de te perder. Mentalizar a pessoa? Então vamos lá, hein? Se essa pessoa tem medo de te perder. Aqui já é um sim grande, tá, gente? Essa pessoa tem medo de perder você? Vamos ver. Bom, essa pessoa tem muito medo de te perder, até porque ela esconde sentimentos de você, tá? Essa pessoa é uma pessoa indecisa, parece que essa pessoa está indecisa, porém essa pessoa esconde alguma coisa, esconde um desejo, esconde uma paixão por você, tá? Essa pessoa tem sentimento por você e tem medo de te perder, sim, tá? Sem você, essa pessoa fica indecisa, fica sem rumo, ela perde a própria personalidade, tá? Então você faz bem, sim, essa pessoa. Você é uma pessoa confiável, uma pessoa que ela conta as coisas, conversa com você, vocês têm intimidade de ter segredos, entendeu? Então você é muito importante nessa pessoa, pra essa pessoa. ela tem um carinho já enraizado por você, tá? Então essa é a resposta do número 2, tá bom? Do número 1, desculpa. Essa foi a número 1, bem respondida, por sinal. Vamos à energia do baralho número 2. Se essa pessoa tem medo de te perder. Bom, gente, aqui no número 2, o que que acontece? Essa pessoa, quando fica longe de você, quando você está longe dela, ela sente até ciúme, ela tem medo, sim, de te perder. Ela é uma pessoa ciumenta, protetora, tá? Ela tem sentimentos por você, um sentimento que só cresce. Ela te vê como uma pessoa uma pessoa fiel, uma pessoa amiga, uma pessoa verdadeira. Essa pessoa, eu vou arriscar dizer que ela tem até amor por você, tá? Não é só uma amizade, não. E qualquer hora, ela vai ter coragem de te falar isso, tá? Tá muito forte essa energia aqui de sentimento amoroso também. Não é só amizade, não, gente. Tá bom? E ela quer trazer uma transformação. Se vocês são amigos, essa pessoa está pretendendo algo mais, tá? Mas ela é muito ciumenta, protetora, possessiva. Você, pra ela, ou pra ele, né, é um prêmio. Você é a conquista máxima dele, tá? Parabéns. Lembrando que se não bateu pra você, marca uma consulta com sua energia. WhatsApp 21 98 773 8386. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Conto com vocês, hein? Tchau.